Ah é? Opa rapaziada Gabiriru, Gabiriru, Gabiriru Não, o chato de jogar com vocês, mano É que vocês não, vocês não, a gente não ganha ela, mano Como assim, pô? A gente não ganhou ela, não, nem sei 39, 39, cara Porra, mas tá bom pra caralho Não, eu quero 60, 40 Eu quero 40, oh Não, 40 não Ah, eu falei errado Eu quero 60 70, 70 de MMR, 80 Eu não sinto ninguém não, você que sinta Sinto Você sinta? Cadê o triple ricochete? Senta, Alex O terceiro acerta aqui, oh Bom, eu confio Eu vou deixar sem fazer Será que é só um ricochete, acho que dá, né Não, dá o triple aí, pô Dá o básico Dá o básico e o triple Ah, entendi, boa sorte Vou só assistir Vou só assistir Ai meu Deus, que medo Vou até reajustar aqui, né Vai aqui Ah, você já faz parte, pô Fica aprendizado Oh, você é um rock, cara O que? Aí quando você chegar lá você vai ter um ricochete, você vai ter que dar um ou dois básicos e ricochete Não, eu tenho, eu tenho Aí você vai dar só um duplo aqui É bom, nossa, melhor que ser do mundo O melhor clear de 2020 Ah, e a gente perde o clear na vez porque nosso clear na vez é uma boa É Mas eu não sou ele Mas é que eu sou do que também é ruim na real Tem um hula Aí fica tancando a boss do básico, cara Esse quarto é o boss do meu, quem era, que é bom Ah, ele é bom, cara Opa, cola aí, mano Tem outra, tem outra Nossa, vida dele É outra Olha, eu tive que chitei Mas já morreu, velho Eu chitei Pela puxão, hein Ah, rapaziada, chupa Não, não precisa, não precisa Caralho, mano, tá falando, tá falando, cara Esqueça o chupo do tutorial de ruim, mano Tá ligado, precisa ser coxete Você vai precisar o top 1, né É o top 1 depois de... Nyo-i, top 1 Minha clear A minha clear na top 98 Minha clear, na top 98 Minha clear, na top 91 Caralho, vazou o nick dos caras tudo aqui, mano O bot Hã? Aham, aham O... Tá nação partida É, o Johan veio com o menino, pô E o... O pet O que é isso? O que é que ela disse na mim? Ah Morre ali Vou matar Zero surpresa até aqui, pessoal Zero surpresas até aqui, pessoal Zero surpresas O dia já começou bem Ah, acho que até o final do dia eu termino com 800 de MMS, pô Double kill Caralho, que super bom, cara Pegou skill cooldown Oh, meu Deus Não tem skill, eu tava dando cooldown, acho que você mata Talvez Eu mato, mas eu tô sem mana, cara Eu até matava sem mana Não, só limpa, só tá de bom Eu até matava, eu tinha mana Não tinha cooldown Que bom Nossa, mas ele foi vergonha Nossa, mas ele foi vergonha Grande deles foi Grande, Gabiriro Que que ele fez aqui, mano? Que que isso? Ah, mas esse é o Gabiriro? Eu não uso o John, não? Ah, aqui tá o Gabiriro Ah não, o Gabiriro é o John É o John Grande, o Zedion Acuracy Destrução Oh, puxa um, hein Eu tô sendo feio Ah, rapaz Ah, rapaz Foi bom, meu Foi bom Foi quase, foi quase Foi bom, meu Sim, sim É que se você quiser fugir, você fugir A gente matava Tá bom Se eu tivesse mana É, verdade Se eu tivesse só fugida, você matava eles Mas eu não percebi isso no mapa Eu não vi que você tava subindo Eu tava devolindo Mostrou dominância, é o que importa E aqui você postou É verdade Alex, porque eles acertam tudo E eu não acerto nada, o maluco As vezes, mano O maluco tem 606 partidas Quem é que tem 606? Quem é que tem 606? Quem é que tem skill de partida, mano? Quem é que tem skill de partida, mano? Você está no meio Você está no meio Você está no meio Você está no meio É o hater É o hater Meu Deus, tem bits É, ela está assim Ah, ela está assim Qual é isso? Eu vou dar uma recuada aqui Porque, né, cadê o Lox? É o B Nossa, ô, bota da hora O Lox tá de eu, mãe Tá de bom Não mata a gente não Você não quer que eu bota Não mata a gente não Pera aí Ai meu pé É a música do Loló, cara Palhaçada Tá competindo com o Calzita Tá? Ué, as vezes é, né? É porque eles jogam muito, mano Ó, eu acho que se eu só brincar e eu tá um url Ele não vai ter stress com a vida, né? Calma aí, Stump Ele morre Mal, vai Caralho Caralho Nossa, eu tenho Osinene NOOOOO Chidemy dead Meu Deus Oh, meu Deus Duque a Tuca Solta api, ó Cadê a Mana, cara? Mano Mano Pilo que eu ganhei Deu Mano, conta a mensagem Que porra é essa? Esse jogo é bizo, durou 90 dias, o cara bizou me A3 e bizou me A8 pra fazer isso. Eu vi, eu vi, mano. Eu fiz isso na Silo uma vez. É beta aqui, Gon. Tava em Sony, e aí? Não tem como, outro de 700. Caralho, é muita partida. É muita partida, cara. Que aí? Calzito? Calzito e Messias, cara. Eles jogam muita partida. É muita partida, mano. Eles respiram os Mighty Guns. Eu já tive mais, porque eu jogava os Mighty Guns condenados. Mas 700 partida? É. 3 semanas de split. Quer dizer, 3 meses de split. Olha, a música de Jujuts. Seu inimigo ultimo está terminado. É muito útil, eu acho. Tinha dois anos atrás, eu jogava o Smite todo dia. Jogava 700 partida. Tem um Locker aqui. Ah, meu Deus. Aham. Errei. Ah, acabou. Um alívio foi salvado. Ah, o L.A.S. ta me pulteando, cara. Vizinho, não é chileno? Para de falar essas coisas, por favor, mano. Moral, eu só quero jogar o jogo, velho. É, para com isso. Vai tomar no cu, que saco, velho. Opa, não deu pra pular? Não, não deu pra pular, velho. Não tá certo, melece, né. Não tá certo. Um dos melhores do L.A.S, assim. Uff. Não, nós fomos destinos a ganhar. Um por um, todos falaram Essas decisões que reforçaram pra você. Por que esse cara tá puto? É o Silva, cara. Quando é que ele não tá puto? O que que ele ta com fã dentro do banheiro? Deve estar indo direto, ele não... Deve estar volante dele, inclusive. É, eu to aqui, só quero minhas trebas humildes aqui. Essas treas, eu to aqui. O cara tem skin da marca que eu não tenho aqui. Olha aqui, vamos fazer um negócio. Eu charro com você isso e eu ganho só... O cara... Eu ricocheto? Opa. 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 Eu não vi se ele gastou bits, acredita? Ah, o sub tá me vendo aqui, o cara tá me seguindo. Eu vou puxar ele. O Zonkui vindo. Olha, a gente mata o Zonkui, mas não. Deve ter o Lock também, deve ter uns 4. Não, o Zonkui vai pro mid. O Lock com certeza deve estar vindo. Ah, ele tá sem dash. Vai lutar. Entendeu esse cara? Certo, um básico, Alex. Meu Deus, cara, eu não consigo. Vira. Não, não sei. Não sei. Puta ele na minha QAD, Alex. F***. Vira o Zonkui. É só onde é o Guler. Pega o Zonkui. Liga antes de ele. Você tem o Zonkui. Teu Zonkui. Tua Zonkui. É um dosos que a gente tem caído. Ok, eu tenho um ótimo resposta Beleza Posso fazer no email? É botar que não se faz cadente Não é? Eu adorei Os caras vão pra HP pra caralho E se eu for botar uma defesa ali Já vai ficar um saco Ah, vai botar, vai abrir ele né Não consegue, tem muita defesa Não, 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 chamou stun Tem uma espelha de resíduos Tempedes, eu volto Ah, mas eu também não voltaria não Tempedes aqui Ah, no direita É skin? Não é não, cara? Vamos matar ele Eu caí na seleção do Brasil, cara Eu sigo Ele me mata antes Tô esperando que cê do woods Não, é frio Pô, ele é missi Mas ele deu bem Eu tô no páreo Vai virar gold então Vai virar gold mais quatro Eu tenho ult pra puxar gold Coisa feia Não sei Eles tão ouvindo Nossa Nossa, fora, nossa Que bacana Ai meu Deus O que eles não põem? Nossa, sei fazer melhor Batei o oler aqui Eu vou precisar pular Eu posso soltar os caras aqui, meu Deus Lock nas costas, lock nas costas Eu vou precisar Vai virar gold mais Ah, sim Faça o spin, faça o spin, faça o spin Mizarice nesse jogo as vezes Ó o Alex, Alex 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 Aí morante escreve o nome agora Eu não sou o pico agora Ah meu Deus Ó o TK, saí tu fã Eu vou ter que falar pra ele mano, eu preciso falar pro TK cara Que ele fez o melhor emoji do Twitch Cara, o que 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 ta acontecendo aqui mano? Os caras roubam meu bolso, caramba Que que isso? Que play é essa? Ah, não pegou meu basco Ó Karim, você já viu o emoji da live do TK? Que que você manda ali pra você ver Que coisa fofa Fudo Vou mostrar pra você Mandou o emoji do TK do fã do bom Cara, é muito bonitinho Olha aqui que fofura mano, olha isso aqui Ah, eu não consigo mostrar Pera aí Quer uma aula Quer uma aula de Atlas? Posso dar? Meu Deus Mas tá indo até de boa Eu tenho o Gabriel 05 e um fake love do meu time Olha isso aqui Karim Estes decisões Estas decisões vão voar rapidamente Você viu? É muito fofinho Eu sou o top dano do meu time Eu sou o top dano do meu time Ah, apertaram o T pra vir né Aí eu apertei mano, que eu não to acreditando que o senhor é top dano Não tá lá Não, não pois pode acreditando que o senhor é top dano Não vai ser o top dano do meu time Não vai ser tão fofinho Vou pegar a taoura Que coisa fofa Cara, eu vou fazer crítica, que saco. Eu sou o Tiffa. A Ole ta em line, né? Bids e ult, volta ele. Errei, né? Pra mim? Ah, ele quer money. Não, nós estávamos desesperados de vencer. Ele quer money. Tá sem ult o Zong também. Cara, é desonesto, cara. O dano disso, mano. O dano disso, mano. Ai, que gojado. Não, não, não. Estou equalizado. Tendo um cu. Que isso? Oh, o Tekka já começou bebendo, mano. Tô falando que tem um cu. Karim. Karim, me ajuda, Karim. Eu vou ser arrombado hoje, Karim. Falta 22 horas. Ah, faltam só 22 horas. Coloque Bids. Karim, me ajuda, Karim. Tá arrombado, Karim. Eu ajudo ele. Caraca, Karim. Tô fazendo o mesmo glitch que fazer o outro? Caraca, Karim. Acho que não. Fugiu na ajuda aqui, mano. Que bosta. Tá negão. Negão, Whatsapp. Comenta esse ângulo do ato do... do Ricoxcery. safa me atrapal. hã? 5. Oh, safa depois da e Mara. Que? 5 ta com a miau lá. Caram baão paum. Ó, a Karim quer me enrabar o o... ou, ou, o Odin. Eu tenho uma trapa É uma trapa Oh, se ele faz gold ele vai sair da esquerda nem pro Denon Eu vou ficar cansado um log perdido aqui Oh log Achei o Loki, tá no blue deles. Só que ele fez o bichinho ali do lado. Ele pode? Eu tenho o Loki. Ele tem ult ainda. Já foi beat. Tem sangue no Gordo ai. Tem dois malucos aqui em cima da gente. Liga antes de você. Pegue-se e lutte contra você. Coloque na leite. Ah, me ajuda ele. Coloque invisível em algum lugar? Eu sabia o que eu ia fazer. Eu to correndo. Eu to com medo, cara. O doidão vai te puxar ai. Eu to com medo. Oxi, Jopinho. O doidão vai te puxar ai. O doidão vai te puxar ai. O doidão vai te puxar ai. Eu to com medo. Precisamos de penetração em aura, cara. Eu to com medo. 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 E o inimigo tinha sido morto. Eu to com medo. Não morre. Eu to com medo. Eu to com medo, cara. Eu to com medo. Meu deus, cara! Vou iniciar a operação roba cusbos, cara. Ele faz um piquezinho. Compre na loja aí, carinho. Pode mandar um pique pra você. Ele é muito rápido, pô. Caralho. Silva Crian. Ele pode? Estilo Tome, cara. Estilo Tome, cara. Estilo Tome, cara. Estilo Tome, cara. Estilo Tome. Estilo Tomei sem nada. Cara, não estou batendo nada de você, Bruce. Olha, todo mundo lá, mano. O que eles estão fazendo? Estão matando nisal, velho. Boa, rapaziada. Eu quero mais 8x3 agora. Qual o sentido disso, velho? Sei lá. Para de jogar que nem um bot, velho. Não consegue, né? Não consegue, né? Não consegue, mas é assim. Desentocinho... Não dá para medir o Kai não, mano? Cansado já, hein? Mano. Tô nem que do Loki ali. Ó, tem um velho sprint pro time. Caralho. Descobre. Tô sem vida e queria me curar também. Ah, eu... Tô sem vida e queria me curar também, mano. Tá bom. Tomei. 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 O problema é que era só um... Aquele camp da esquerda lá era só um camp, tá ligado? Eu tô de crítica, eu tenho quase... Mano, é todo mundo de anticrítica... O crítico acaba, tipo, ajuda um pouco mais context, dá muito menos item no camp Lock tá sem ativos, sem ult A gente força a gold Hum, hum Ô, ô Tava vendo a build com... fazendo Nemeia e aquele shield lá, o Berserk shield, não fui rir mano Que nojo Se pulou no ADC cara, até ele te bater, você já matou ele Meu Deus do céu Sua torre esquerda está sob ataca O time de inimigo tem destruído os gols de seus olhos Pai 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 Estou na esquerda Eu estou com o T-R2 Eu estou com o T-R2 Eu estou com o T-R2 5% Tá bom Agora eu posso ver o Loki invisível Se eu já não vi isso antes Não, só falta o Loki e o William fazer anti-crit Não, só falta o T-R2 T-R2 E-R2 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 E-R3 E-R2 E-R3 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 A-R3 E-R3 E-R3 Pega o gordo! Pega ele! Pega! Dei Sunder n'eley Du הצ Sra das fevereis da descrição Ô Oh Ô L estado veneno Puxa o внизέ Tem que Luigi E a espiritura é doido E o Wave Lá atrás Nossa senhora Seu torre middle está sob ataque Mas esse jogo está delicado né mano Tipo a gente faz as fights e não leva nada Bora então, bora levar Os espíritos das cães sabem tudo E aí É Essa é a 100 bits Vem cá Alex Tô indo Vai ficar bem os minutos de spot aí É, eles já me spotaram aqui Eu não me sentar aqui Eu peguei gold pra Meu silver branks Oh shiit Oh shiit O inimigo tem destruído a Fioria Um inimigo tem sido escravo Ah, vai vir gente daqui pra cá Ah, vai vir gente daqui pra cá Que isso? Toca, Camille! Toca, Camille! Toca, Camille! Toca, Camille! Toca, Camille! Ele tá chegando agora, é pro trás, mano Ele pode tá virando em mim Não sei onde eu uso Toca, Camille! Não tem nada pra te ajudar Toca em mim ainda De vida Nossa, que botão na boca? Que outra? Ele se leva, leva os pênis Finalmente, vamos levar os pênis Só descer, lembra? Eu gosto de pvazinho A hora A hora Tem esse A hora Não sei A hora Não sei Seu líder de novo jogo, mas eu vou levar os pênis Absolutamente 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 Ah, mas tem duas torres aqui, mano Tem duas torres, mano Tem uma arma? Vou comprar uma loja inteira aqui. Peraí que eu vou comprar contigo, mano. Vou comprar um beads aqui também. Nossa, estou on fire. Estou on fire nos itens. Espera, espera, espera. Isso que é legal. Tem um lock na minha jungle ali. Bora, eu te dou uma proteção. Você tem ativo? O fake logo falou que de jungle ele carrega. Ele está aqui comigo ainda. Opa, opa. Não, por onde é que você está indo, cara? Seu parceiro caiu. Ae, bom shell, cara. Gostei do seu shell. Ae, bom shell. Ae, bom shell. Jogaram pra longe? Morra. Ah, nem cudei não. Eu fui blink em vocês. Não consegui. Ah, ele deu o cudaão. Por que eu pulei, né mano? É muito burro. É muito burro. É muito burro, né mano? É muito burro, né mano? Se eu virasse nele, eu matava, eu acho. Nossa, eu entrego assim. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Eu acho que a gente só ganha teamfight se a gente matar o Uswanquii. haste havia oSC Plaza deупar ta vendo mesmo não? nossa senhora nossa deu o Atlas ta vendo.. ta sendo usado contra você eu roubo com esse laser MINUTO quem chegou Você está na verdade. O Loco está sem desistir de novo. É tão ridículo o deus que te mata depois de você usar Esd. Eu acho que todo deus tinha que ter né. Se você usou Esd, logo você não morre mais pra ele. Você está morto! Você sim! Eu estou f... eu estou f... eu estou f... eu estou f... Man, por que está por aqui? Por que eu fui usar dois, né mano? Os únicos fãs nos enfrentam! Dica quente, mano. Se o Loki virar no você, mano, aperta só para o Arpscape. Não tem que andar com o Interplay, não. Como é que eles estão enfrentando na pula da Gordy se tem uma wave inteira para limpar, cara? Qual o problema de vocês, velho? Só foi, Pits. Pits. Cara, que porra é essa, cara? Vai, time! Vai, time! Joga porra, nem deixo. Acho que o Neger já está gritando mais que eu. No kill vocês... ...fogitaram... ... lá. Vai, time! Vai, time! O Loki, o Loki volta em 10 e ele tem rido já. Não dá pra... Tô sozinho. Eu sei. ... ... ... Acabei de sair da base, mano. Basaço. Eu tomei 1k do sander da animeses Ó, o lock pode vir aqui Não pô, tá ali na direita Tô indo com você, como é que ele aparece? Ah, eu não faço Passa muito dano Não, então eu vou dar base Ok, 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 ok Nossa, agora eu preciso grudar ou nejar, cara Se não, eu vou ficar tomando... Esse moleque, cara Cara, por que o seu pior cara fica no barra 14? Eu to cansado disso, cara, todo jogo, velho O que acontece, mano? O que tá acontecendo, velho? Pode mesmo me descer, velho? Olha isso! Cara, tudo jogo é isso, cara? Eu to com dor da seguida pra disto O que é isso? Forza O que você tem que descer, mano? O que tenta descer Não tem que descer Homem-no Oh, a gente pode enrolar um pouco, fazer a Gold para os Villains de Fogo na hora que o Fire nascer e a gente vai combinar o Fire Como sempre Ou o cara pode se matar Oh, outra Aegis, caralho Um ally foi morto Tô com muita dano pra nada Um inimigo foi morto Pega tudo Caralho, não sei como é que esse cara saiu vivo Tentar caminhão e não saiu Dois barraquinhos, cara, dois barraquinhos Não faz sentido isso, cara Já foi não, morreu A gente vai fazer a Gold? Então Ah, vamos Fire mesmo Vamos lá 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 Nossa, o Dan é muito cansado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha o Alec Solta Alec Nossa Senhora Mas é uma bailarina de caixinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, mano, Cris Ai, Cris E quem que fez isso, cara? O cara me... Ah, foda-se, velho Cê viu o que eu fiz pra achar o John, né? Cê viu o que eu fiz pra achar o John, né? Que que cê fez? Eu não entendi, mano Eu blinquei pra peidar o slow e apareceu imune na minha tela Vem... Ele plays Acho que eu sabia onde que ele tava É Ah, tanquei de graça Pulei, vou ter que sair Vou ficar meia hora Ficar aqui, mano Tô ligado, era sair, Old Nós vamos cuidar de pra vocês, rapaziada Boa sorte Opa, brigadão Mataram dezesseis vezes Ajei, vou ficar depurando Opa, acabei com a alegria do time É por isso? Que sabia, né, Old Sei, sei É camp? É camp aí, mano Campeonato aqui, ó É o meu time aleatório contra o time do Silva aleatório Aí vale elo, tá ligado? Mostra aí o scoreboard aí, pô Mostra aí Mostra aí, pô Mostra aí, o T3 Mostra o quê? Mostra aí, pô O placar de jogo Ah, acabou de chegar Calma, mano Que que isso? Tá com pressa? Nossa Calma Ó Tu parece que tá subiartindo bastante, aparentemente Eu tô, mano, tô adorando Vou botar desse aí, então bota aí Meu Deus, pudeu, cara Pudeu Pudeu, pudeu, cara Aí, ó, bati 36k, mano Aqui, ó Dezessete watts, mano Ainda falando que eu não morro, né, cara? Só lá ele, Alec Mano Se ele morrer Se ele ficar morrendo Eu vou errar muito Agora, se eu ficar morrendo Eu vou ficar triste Eu tô obrigação Me matar Não, não é, cara Não é assim Tu já leu você tua vida inteira É obrigação É obrigação É pagar as contas de luz, cara Pagar as contas de luz Pagar as contas de água Não, tu tá divergindo Eu tô falando do jogo Na vida real, tu é uma pessoa muito legal Mas no jogo eu não gosto Ô, louco, cara Meteu essa Ah, qual é, mano? Eu vou ter que provar pro Silva Que eu sou um ótimo player, mano Como que tem o Zong? 4 barra 14 E lá, caramba